Na sessão da noite desta terça-feira, os ânimos ficaram exaltados na Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul. A sessão acabou sendo interrompida por conta de um tumulto e agressão entre dois vereadores. Foi rapidinho, vereador Marcos, eu preciso de... Não, eu só queria responder ao vereador Tiago Batista, que ele falou em quadrilha, e ele disse que preferia a quadrilha do PT que aquela quadrilha antiga. Então, eu só queria responder que, tirar uma quadrilha para botar outra, e ele disse que eu preferia que ficasse essa quadrilha. A quadrilha é chefiada pelo prefeito Balin, que já está condenado por faldo da licitação, que ficava em cima de um caminhão, chamando a tudo e todos de ladrão, mas o único condenado é ele. Quadrilha, para mim, é, por exemplo, quem frauda uma ata de uma convenção. Isto é quadrilha, isto é quadrilha, isto é o quadrilha. Isso é quadrilha. Quadrilha é tu, quadrilha. Tá, ô quadrilheiro. Tá, tu é quadrilheiro. Tá, ô safado sem vergonha. Presidente. Não gostou? Não gostou. Presidente. Presidente. Só para mim, continuar o meu tempo, gentileza. Não gostou. Legenda por Sônia Ruberti